A palavra do Senhor vai nos dizer que houve um reboliço no palácio E dentro daquele reboliço, a rainha Vasti perde a sua coroa Se faz necessário selecionar pessoas pra assumir aquele cargo Pra assumir aquela posição E Esther é selecionada, Esther é convocada a tomar posse daquela cadeira de honra A tomar posse daquele cargo E sabe o que Deus manda falar no dia de hoje pra o teu coração através dessa palavra? Que houve um reboliço dentro de um lugar E que o teu nome já foi falado, citado Em uma reunião Vou mandar te chamar Você será convocado O teu nome com o teu contato Está na mesa do homem Que é responsável Por mandar chamar Prepara o teu coração Prepara a tua documentação Começa a se organizar Porque haverá uma movimentação aí dentro desse lugar E a movimentação é pra tua honra A movimentação é para que algo aconteça Um tempo de paralisa Um tempo de paralisação é encerrado em tua vida Através dessa grande movimentação Através desse reboliço que aconteceu lá naquele lugar Porque o Senhor permite reboliço lá do outro lado Quando ele quer honrar Eu vejo alguém que disse a Deus que já estava desgastado De tanto esperar E que os teus olhos não conseguiam enxergar nenhuma oportunidade Os teus olhos não conseguiam enxergar a solução Os teus olhos não conseguiam enxergar Que pudesse haver Uma solução pra esse negócio E o Senhor manda dizer pra ti É tempo em que vão mandar te chamar É tempo em que essa história vai mudar Porque algo está sendo resolvido lá do outro lado E que vai te beneficiar Prepara o teu coração Prepara as tuas emoções Porque tu vai sentir uma grande alegria Dentro desse lugar Algo será realizado E essa realização É para te tirar Dessa condição Dessa situação Toma posse dessa palavra e já declara nos comentários Eu tomo posse dessa convocação Eu tomo posse dessa convocação Haverá uma convocação Que vai te libertar Dessa situação Deus te abençoe